Olá, meus queridos alunos, aqui é o professor Luiz Iago, certo? E agora nós vamos dar início aqui a nossa videoaula de número 13. E nessa videoaula aqui, nós vamos tratar sobre o tema 3 da unidade 4, né? Falar sobre os Estados Unidos e a presença mundial dos Estados Unidos, né? Na atualidade. Uma presença mundial que vai abranger tanto aspectos econômicos como também aspectos militares, ok? Então, primeira coisa, os Estados Unidos eles são considerados atualmente com a maior potência econômica e militar, certo? Do planeta, do mundo. Na perspectiva militar, eu não tenho nenhuma outra grande potência do mundo que faça frente ao poderio dos Estados Unidos. Na perspectiva econômica, nós sabemos que a nova ordem mundial ela vai ser dividida em muitas zonas de poder econômico. Eu tenho aí a soberania dos Estados Unidos e da China no comércio, certo? São as duas nações que mais realizam transações comerciais, que mais exportam, que mais produzem. Porque a China vem passando por um crescimento muito grande nos últimos anos. E tenho também outras grandes zonas de poder e influência econômica, né? Que vão constituir juntamente com os Estados Unidos as maiores economias do mundo como o próprio Canadá, vizinho norte-americano, né? E o Canadá, inclusive, ele tem uma economia muito dependente das relações bilaterais que ele realiza com os Estados Unidos. Eu vou ter aí também a presença do Reino Unido, da Alemanha, da França, certo? Da Itália. Então, na perspectiva econômica, eu tenho muitas zonas de poder que fazem frente ao poderio dos Estados Unidos. Porém, numa perspectiva militar, eu não vou ter, certo? Essas outras nações sendo vistas como concorrentes aí do governo norte-americano, ok? Então, os Estados Unidos, eles marcam presença em diversas partes do mundo por meio das suas empresas transnacionais e também das suas bases militares. Eu tenho uma série de bases militares norte-americanas que vão ser instaladas em muitas regiões do mundo, ok? Além também dos Estados Unidos contarem com uma forte e grande frota marítima, certo? Que vai ocupar espaço em todos os oceanos e tem como principal objetivo defender seus interesses econômicos, estratégicos e políticos. É óbvio que os Estados Unidos, ele vai utilizar dessa sua grande soberania militar e dessa sua grande força econômica para poder fazer com que seus objetivos, com que seus interesses econômicos, com que seus interesses políticos, estratégicos, eles sejam cumpridos, ok? Por exemplo, no período da Guerra Fria, eu tinha um mundo dividido entre Estados Unidos e União Soviética. Ambas as duas nações vão intervir em muitas regiões fora de seus territórios para tentar fortalecer os seus respectivos blocos, né? Nós tivemos aí, em 1964, a Guerra do Vietnã, certo, pessoal? Que contou tanto com a participação dos Estados Unidos como da União Soviética. A intenção das duas nações naquele período, e era também a intenção dos Estados Unidos, é claro, era impedir a propagação do socialismo e, com isso, ampliar a sua zona de influência capitalista no mundo. A mesma coisa, queria a União Soviética, que era impedir e barrar o crescimento do capitalismo e proporcionar a expansão do socialismo, tá certo? Então, temos aí também, durante o período da Guerra Fria, o boicote econômico que os Estados Unidos impuseram a Cuba, né? Cuba, na verdade, era uma nação que realizava comércio com os Estados Unidos, só que depois do incidente da Bahia dos Porcos, né, que é quando o governo dos Estados Unidos tenta invadir Cuba e derrubar Fidel Castro, que realizava, né, que estava liderando ali uma revolução socialista dentro de Cuba e quando esse boicote, né, quando essa invasão a Cuba deu errado, os Estados Unidos simplesmente vão instalar, né, instaurar um boicote econômico a Cuba. Ou seja, os Estados Unidos param de comercializar com Cuba e, com isso, o país, ele para de ter acesso a muitos produtos que eram de extrema necessidade. Aí, né, Cuba começa a direcionar seu comércio para outras nações, para tentar suprir ali a carência dos produtos norte-americanos. É, essas relações de comércio com Cuba, elas só voltaram a ser estabelecidas, aliás, já durante o governo do Barack Obama, né, o presidente anterior ao Donald Trump. Então, lá no primeiro mandato com o Barack Obama, é que as relações econômicas, é que esse comércio envolvendo Cuba e Estados Unidos, ele voltou novamente a ser realizado, certo? Então, foram décadas aí de um boicote econômico muito duro, muito severo a Cuba simplesmente por o fato dela ter aderido aí, ter adotado, né, um regime socialista ali, uma posição aliada com a União Soviética durante o contexto da Guerra Fria. Foi o único país, né, do continente americano que se vinculou à União Soviética. Todos os outros demais, eles se aliaram aos Estados Unidos, né, adotaram uma política capitalista, outros procuraram manter uma posição mais neutra, mas mesmo assim não se vincularam, não se aliaram à União Soviética. E claro, eu tenho também os grandes conflitos no Oriente Médio. Até a atualidade, os Estados Unidos, eles vão intervir na região do Oriente Médio, mandando soldados e tropas militares para aquela região, dizendo aos Estados Unidos que é para atuar em missões humanitárias, em missões de paz, né, que tentam estabelecer a paz na região do Oriente Médio. Mas nós sabemos muito bem que essa grande presença militar dos Estados Unidos no Oriente Médio se dá por questão, né, do Oriente Médio ser uma zona estratégica do planeta, porque é uma zona de grande concentração petrolífera. Os Estados Unidos, eles são o maior comprador de petróleo, né, do Oriente Médio, dos países do Oriente Médio, da Arábia Saudita, né, do Irã e de outros países em si. Então, quando os Estados Unidos, eles mandam tropas para aquelas regiões, mas é óbvio que eles estão querendo ali fazer com que seus interesses estratégicos com relação ao controle dos principais canais de escoação de petróleo, como o Golfo de Acaba, o Canal de Chatuarabe, né, o Golfo de Suez, o Canal de Suez, certo, eles entrem sob controle do país, porque, na verdade, quem controla territorialmente ali essas regiões do Golfo de Acaba, do Canal de Suez, do Canal de Chatuarabe, controla toda a produção petrolífera do Oriente Médio, porque é por essas zonas, né, são por essas zonas que o petróleo, ele é escoado daquelas regiões. Então, é óbvio que os Estados Unidos, eles têm um interesse no petróleo local quando eles enviam essa grande quantidade de militares, né, nessas tiras missões de paz aí, entre aspas, né, podemos colocar, dessa maneira, para a região do Oriente Médio. E, em outros momentos, o próprio governo norte-americano, ele vai ajudar na ascensão de regimes ditatoriais no Oriente Médio. Algumas décadas atrás, né, pouco mais de uma década atrás, aconteceu a chamada Primavera Árabe, certo, onde uma série de movimentos insurgentes, de conflitos, né, guerras civis, vão se propagar pelo mundo árabe ali, pela região do Oriente Médio, onde a população, ela pedia principalmente maior liberdade, maior liberdade democrática. E nós sabemos que naquele contexto, né, a Primavera Árabe, ela vai começar, um dos países por onde se começa a Primavera Árabe foi o Egito, e nós sabemos que naquele mesmo contexto, os Estados Unidos, eles ajudaram a derrubar um governante do Egito que tinha sido eleito legitimamente pela população e ajudado na ascensão de outro governante ditatorial. Então, nós temos aqui os Estados Unidos ajudando no alavancamento de ditaduras pelo mundo afora, certo? E por que os Estados Unidos, eles tomam essa postura, já que eles se colocam enquanto um país democrático, enquanto uma nação democrática? Mais uma vez, né, fazer valer seus interesses pessoais, fazer valer seus interesses econômicos, seus interesses políticos, né, e seus interesses estratégicos mundo afora. Então, os Estados Unidos, eles se utilizam desse grande poderio econômico, desse grande poderio militar, para poder intervir de maneira direta, certo? Em muitos países do mundo, do qual eles não tinham o direito direto de impor um regime de intervenção tão grande, tão severo, como é o que os Estados Unidos mantém, principalmente ali em muitos países do Oriente Médio, certo? Nós vemos aqui nesse gráfico, né, os maiores orçamentos militares do mundo, e os Estados Unidos, de longe, né, ele fica aí como o país que mais investe no setor bélico, que é o setor militar no planeta, ok, pessoal? São aí, é uma base de investimento em bilhões de dólares, certo? De aproximadamente 648 bilhões de dólares, né? Pessoal investido somente no setor militar, enquanto o Brasil, ele vai investir aqui 27, né, enquanto outras potências da Europa, como o Reino Unido, vai investir apenas 50. A Rússia, que era para ser, né, ainda hoje, por questão daquele contexto da Guerra Fria, o maior rival militar, né, bélico dos Estados Unidos, do que se refere aos investimentos no setor, só vai investir em 61, né, é uma diferença muito grande do governo dos Estados Unidos no quesito investimento bélico, investimento em tecnologia militar, quando comparado com outros países do mundo. Então, nós temos essa grande ação política, né, dos Estados Unidos, uma influência política tão grande que vai, no caso, conseguir colocar quase que debaixo das botas, né, grandes organismos internacionais, como a ONU, como a OTAN. Os Estados Unidos, ele é um país membro vitalício do Conselho de Segurança da ONU, título que são, título esse, que é concedido a poucos países do mundo. Certo, pessoal? Os Estados Unidos, eles são o cabeça da OTAN. A OTAN é uma organização militar, organização do Tratado do Atlântico Norte. Essa organização militar, ela foi criada durante a Guerra Fria para os Estados Unidos, né, conseguirem colocar em um único grupo todos aqueles países que eram aliados do capitalismo, prevendo uma possível guerra contra a União Soviética. Então, essa OTAN que foi criada lá no contexto da Guerra Fria, ela continua existindo até a atualidade. Um dos grandes desejos do atual presidente do Brasil, inclusive, é transformar o Brasil em um membro vitalício da OTAN, coisa essa que ainda não foi conseguida. Tá certo? Então, os Estados Unidos, eles exercem aí um protagonismo nas relações internacionais, tendo como grande poder de decisão nas questões políticas atuais e tendo também um grande poder de influência sobre as instituições internacionais, como eu disse para vocês, como a ONU, como a OTAN, certo? E até mesmo, os Estados Unidos, ele vai se utilizar desse grande poderio para poder agir contrariando algumas determinações tanto da ONU como também da OTAN. A gente teve a Rio+, 20, alguns anos atrás, que foi uma conferência internacional do meio ambiente, onde muitos países, eles adotaram, assinaram um acordo, uma cláusula de compromisso onde eles queriam, onde eles pretendem fazer a redução da emissão de gases poluentes na atmosfera durante um período de tempo. Os Estados Unidos, eles simplesmente ficam de fora. ele se colocam em uma posição contrária a essa redução, o que vai caracterizar esse grande poder que os Estados Unidos têm, inclusive para poder deixar de cumprir algumas determinações que são seguidas por uma boa parte dos países do mundo. Tá bom? Então, nessa nova ordem mundial do pós-guerra, o país passou a intervir livremente nessas questões militares, nesses conflitos locais ou então mundiais levando aí a sua influência para o planeta. Nós temos contingentes militares norte-americanos espalhados por todo o planeta, abrangendo ali na Europa, abrangendo na Ásia, abrangendo na África, no Oriente Médio, em missões tidas como humanitárias. Os Estados Unidos, eles são, de fato, uma das maiores representações da ONU atualmente. Então, como um dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, a partir do pós-guerra, o país vai passar a utilizar em muitas situações a sua força diplomática para poder influenciar a política interna de outras nações, como aconteceu com o Egito, quando o governo dos Estados Unidos derrubaram um governante eleito legitimamente pela população e ajudaram na ascensão de um ditador. É uma intervenção direta que acontece dentro de um país pelo governo dos Estados Unidos. Certo? E, claro, que eles têm ali como interesses fazer valer os seus ideais, os seus interesses econômicos, geopolíticos, certo? Fortalecer os regimes que são simpatizantes ao seu modelo de capitalismo. essa é uma das intenções dos Estados Unidos, assim como também é a intenção dos Estados Unidos fazer com que aqueles governos que não são alinhados à política do país, como aconteceu no Iraque e no Afeganistão até a década de 2000, até os anos 2000 ali, fazer com que esses governos, com que esses países caiam. O que foi que os Estados Unidos fizeram no contexto da década de 90 com o Iraque? Entraram em guerra com o Iraque, porque tinha um governo, tinha um regime político opositor ao expansionismo norte-americano, que é o expansionismo que continua até os dias atuais, que continua até os dias de hoje. A mesma coisa aconteceu com o Afeganistão. Alguns anos atrás, quando o Irã começou a dar algumas notícias, a tipo fazer algumas ameaças que estavam ali enriquecendo o urânio para poder fabricar bombas atômicas, porque um dos primeiros passos para fabricar armas nucleares é o enriquecimento de urânio, urânio 235. Então, quando o Irã começou a fazer menções de que estava enriquecendo o urânio e que isso poderia levar à fabricação de armas nucleares, os Estados Unidos se colocaram numa postura totalmente contrária, inclusive realizando algumas ameaças econômicas para o país, para que ele barrasse aquela produção de enriquecimento de urânio. Mas, ao mesmo tempo, é engraçado a gente falar que os Estados Unidos não acatam nenhum tipo de decisão internacional ou mundial onde eles não podem fabricar armas nucleares. Eles fabricam armas nucleares de maneira livre, certo? Sem nenhum problema, mas eles não querem que outras nações façam o mesmo. Por que disso? É uma questão que nós podemos levantar. O porquê dessa posição dos Estados Unidos? Seria o grande medo de um grande rival bélico fazer frente a ele, podendo levar até mesmo a super... podendo vir até mesmo a superá-lo numa perspectiva militar, são questões que nós temos que levar em consideração. Essa tentativa dos Estados Unidos e essa tentativa incessante dos Estados Unidos, eles quererem se lançar como a principal nação e a principal potência do mundo, liderando o planeta como um todo. Então, aqui nós temos uma imagem que retrata algumas tropas militares norte-americanas, esses soldados com o uniforme mais claro, que vocês podem ver à direita, na imagem, e temos aqui os Estados Unidos, o contingente militar dos Estados Unidos, o grande poderio bélico dos Estados Unidos sendo representado aqui em um gráfico. Temos aqui as principais nações aliadas que são a OTAN, os países que fazem parte da OTAN, juntamente com Israel, Austrália, Japão, Coreia do Sul, Paquistão, Arábia Saudita e o Brasil. Temos aqui os principais adversários dos Estados Unidos pelo mundo, que são os radicais islâmicos, que basicamente vão constituir muitos grupos terroristas no Oriente Médio, como o Jihad, Boko Haram, certo? E entre outros, a própria Al-Qaeda, que ainda hoje continua viva, mesmo após a morte do Osama Bin Laden, que foi morto por uma operação norte-americana durante o governo do Barack Obama, certo? Temos aqui o Irã, Coreia do Norte, Síria, Rússia e a China, como sendo aí, no caso, uma meia que inimiga militar dos Estados Unidos, né, pessoal? Porque na perspectiva comercial, nós sabemos que China e Estados Unidos são mais do que dois grandes parceiros comerciais. Na verdade, a gente pode quase chamar de marido e mulher, né, levando aí meio que a um trocadilho por questão da grande velocidade, do grande fluxo de comércio que existe entre as duas nações, tá bom? Temos aqui nos Estados Unidos um efetivo militar de 1.281.900 soldados, temos aqui 6.827 tanques de guerra, 13.398 aeronaves, 415 navios, onde deles 10 são porta-aviões, 68 são submarinos. Temos aqui 6.185 armas nucleares ativas atualmente, né, e aí os Estados Unidos eles se revoltam quando o Irã ele começa a enriquecer urânio, é engraçado, né, é uma posição muito grande, temos aqui 2.362 caças que são aquelas aeronaves, certo? E temos 2.831 bombardeiros de ataque a solo, então aqui é um pouco aí uma parte do grande poderio militar dos Estados Unidos. Como comparativo, se vocês quiserem ver depois na internet do Brasil não chega nem mesmo a 10% disso daqui tudo, tá certo? pessoal? Então, continuando aqui, e aí nós temos essa grande potência econômica que são os Estados Unidos, então do ponto de vista econômico, pessoal, os Estados Unidos eles emergiram como grande potência durante o pós-guerra, né, principalmente ali depois da Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial nós sabemos que as nações do continente europeu ficaram completamente destruídas e arrasadas e aí os Estados Unidos é quem vai crescer economicamente, porque antes, durante a Primeira Guerra, antes da Primeira Guerra Mundial o mercado internacional ele vai ser dividido por Estados Unidos e potências europeias. Então, os países europeus eles inclusive se constituíam nas maiores potências econômicas do mundo naquele período do final do século XIX para o início do século XX que é quando começa a Primeira Guerra Mundial, né, Primeira Guerra Mundial 1914 até 1918. Então, o que é que acontece? Depois que a Primeira Guerra Mundial terminou, as nações da Europa como Inglaterra, né, o Reino Unido como um todo, a Itália, a Espanha, a Alemanha que eram grandes potências industriais e econômicas que vendiam para o mundo vão se encontrar completamente destruídas e arrasadas, né. Então, qual foi o país naquele período, né, que conseguiu tomar de conta dos mercados internacionais que eram de controle dos países europeus? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles entraram na Primeira Guerra Mundial, porém, eles lutaram toda a Primeira Guerra Mundial em território europeu, não caiu sequer uma bomba nos Estados Unidos. O país, ele não sofreu destruição direta, de maneira direta pela guerra como aconteceu nos países europeus que tiveram seus parques industriais completamente destruídos, cidades completamente arrasadas. Então, o que acontece? Os Estados Unidos, eles saem da Primeira Guerra Mundial como a grande potência econômica, né, e militar do planeta. Eles tomam de conta de todo o mercado mundial. 50% de todo o produto que era vendido no mundo vinha dos Estados Unidos. Então, a economia do país cresceu até a chegada da crise de 1929, certo? Aí sim, o país, ele vai quebrar, vai ter que passar por um processo de restituração econômica e novamente volta a crescer, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, quando as nações europeias mais uma vez se encontraram arrasadas pelo envolvimento num segundo conflito de ordem mundial. Certo? Então, ali, grande parte do poderio e da potência dos Estados Unidos emerge ali durante o período do pós-guerra, tanto pós-Primeira Guerra Mundial como pós-Segunda Guerra Mundial. E, claro, sua influência no cenário mundial, né, perdura até hoje. O país, ele mantém-se como maior economia do mundo e em 2018 o PIB nacional desse país, dos Estados Unidos, ultrapassou os 18 trilhões de dólares, certo? Representando ali 24,5% do PIB mundial. Então, vejam só, pessoal, quase 30% do PIB do planeta é somente dos Estados Unidos, certo? Nem mesmo a União Europeia, que é o maior bloco econômico do planeta, do mundo, tem um PIB em conjunto, tem um PIB tão grande quanto o PIB dos Estados Unidos, né, quanto o produto interno bruto dos Estados Unidos. Então, eles são aí uma parte integrante do G8, né, o G8 é um grupo de oito países das principais oito potências econômicas e industriais do planeta. Ou seja, toda decisão do mundo que se refere à organização da política econômica mundial são decididas por esses países, por esses oito países. E os demais países menores devem simplesmente acatar, certo? Então, vão fazer parte aí do G8 Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Canadá e contam também com a participação da Rússia, ok? Então, é um membro aí integrante do G8, certo? Que é esse grupo de países mais industrializados do mundo, ok? E os Estados Unidos, eles adotam diversas ações estratégicas, pessoal, para poder manter o seu elevado grau de influência em diversas regiões do mundo. Entre essas ações que os Estados Unidos mantêm, eu posso muito bem destacar para vocês o estabelecimento de diversos acordos bilaterais, regionais e multilaterais, que vão facilitar as trocas comerciais com outros países, favorecendo ali os interesses sempre estadunidenses, como acontece com os Estados Unidos e México, né? Entre os acordos que eu posso inclusive destacar, eu posso falar sobre o NAFTA, né? Que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, abrangendo Estados Unidos, Canadá e México, ok? E a PECD, que é a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, que é feito com alguns países ali do Pacífico e também com muitos países do continente asiático, certo? Tenho também aí a implantação de empresas transnacionais, que são as multinacionais, né? estadunidenses em diversas partes do mundo, né? Em 2017, por exemplo, 200 das maiores empresas multinacionais do mundo, né? Das 200 maiores empresas multinacionais do planeta, 63 eram estadunidenses. Então, vejam só, pessoal, o gráfico, essas informações que nós temos aqui no slide. Das 200 maiores empresas do planeta, das 200 maiores multinacionais do mundo, 63 eram dos Estados Unidos, 41 vinham da China, 20 vinham do Japão, 15 da Alemanha, 14 da França, 8 eram do Reino Unido, 8 eram dos Países Baixos, 5, certo? Eram da Suíça, o Brasil conta com 5 também multinacionais, né? 4 vinham da Coreia do Sul, 3 da Itália, 3 da Rússia, 2 do México, 2 da Espanha e Austrália, Índia, Luxemburgo, Malásia, Tailândia, Taiwan e Singapura tinham uma cada país, uma multinacional por cada país. Então, vocês vejam, pessoal, que das 200 maiores empresas do planeta, 63 são dos Estados Unidos. E aí, nós podemos destacar uma grande quantidade de empresas, as mais famosas que a gente conhece é a McDonald's, a Coca-Cola, a própria Google, a maior empresa de tecnologia do planeta, temos a Apple também, a Microsoft, são todas as empresas dos Estados Unidos, são todas as empresas norte-americanas. Então, eu posso destacar ainda também como um dos fatores que vão projetar os Estados Unidos internacionalmente, o investimento e desenvolvimento do setor industrial dos Estados Unidos, que é alto, a criação de tecnologias de ponta, que tem ali como objetivo manter sua liderança mundial no campo da tecnologia, o país com maior aporte tecnológico do planeta, são os Estados Unidos ali, de acordo com dados de 2016, os Estados Unidos investiram 2,7% do seu PIB em pesquisa e inovação, pessoal. 2,7% do PIB dos Estados Unidos investido em pesquisa e inovação, significa um investimento de 465 bilhões de dólares em pesquisa e inovação dos Estados Unidos. Certo, pessoal? Então, desse total aí de investimentos, a maior parte foi realizada pelo governo. Então, temos aí também a difusão dos valores, dos hábitos, dos costumes norte-americanos em outros países do mundo, certo? Através da indústria cinematográfica, as produções de Hollywood, por exemplo, que propagam para o mundo o estilo de vida dos Estados Unidos, ok? Os musicais, a própria TV. Então, nós temos aí uma propagação do chamado American Way of Life, ou seja, do estilo de vida americano, né? Que é basicamente o fato dos Estados Unidos eles quererem propagar o seu padrão de vida extremamente consumista para o restante do mundo e fazer com que o restante do mundo siga esse modelo, esse padrão, tá bom? E temos, é claro, investimento no setor de defesa e na indústria de armamento, que de acordo com a CIA, que é a agência central de inteligência do país, os Estados Unidos investem anualmente cerca de 3,7% do PIB, certo? No setor de tecnologia militar, certo? No desenvolvimento de arsenal militar. Então, é um investimento muito grande, pessoal, muito grande mesmo. se 2,7% do PIB dos Estados Unidos representa 465 bilhões de dólares, 3% do PIB dos Estados Unidos representam aí, certo? Facilmente, mais, mais de 600 bilhões de dólares investidos somente no setor militar dos Estados Unidos, certo? Nenhuma nação do mundo, ela tem um investimento tão grande, tão pesado, tão alto no setor militar e no setor tecnológico como os Estados Unidos. Então, eu tenho aí as relações dos Estados Unidos com o mundo afora. Primeiramente, relação dos Estados Unidos com a China. Essas relações, essa relação comercial muito próxima dos Estados Unidos com a China começa a se aprofundar principalmente a partir da década de 80, de 1980, que é quando o governo chinês começa a realizar o seu processo de abertura comercial para o restante do mundo, certo? É ali que as relações entre Estados Unidos e China começam, de fato, a se intensificar, né? Os Estados Unidos, eles vão se interessar na mão de obra barata da China, né? E também nas taxas mais baixas, né? Que são cobradas pelo governo chinês nas empresas para a instalação de empresas. Tá bom, pessoal? Em contrapartida, as empresas estadunidenses, elas vão levar para a China grande aporte tecnológico, além também de um grande lucro através do fator de produtividade. Então, a China, ela vai facilitar na década de 80 com a criação das zonas econômicas especiais, as EEs, né? A entrada de empresas estrangeiras no seu país para, claro, dinamizar a produção do país e aumentar a economia, fazer com que a economia o próprio país cresça. Então, Estados Unidos atraídos pela isenção fiscal, né? Que é, no caso, a redução do pagamento de impostos ou até mesmo o não pagamento por algum período de tempo. Interessados na baixa mão de obra, né? No baixo valor de mão de obra, certo? Vão começar a instalar muitas empresas na China e, em contrapartida, a China, ela vai exigir que as empresas norte-americanas, né? Transferissem tecnologia para as empresas chinesas, né? Para que, dessa forma, elas pudessem se desenvolver e atuar também em outras regiões do mundo, como, de fato, aconteceu, né? A China, ela vem ampliando, ela vem dinamizando as suas relações internacionais de maneira muito abrangente nos últimos anos. Nós temos, no Brasil, inclusive, uma grande influência da China, né? do governo chinês. Então, com o tempo, ali, as relações entre Estados Unidos e China, elas foram se intensificando e, atualmente, ambos são, respectivamente, os principais parceiros comerciais do mundo, né? Em 2017, por exemplo, cerca de 22% das importações estadunidenses foram produtos chineses, certo, pessoal? Em 2016, por exemplo, Estados Unidos vão importar 385 bilhões de dólares da China enquanto os Estados Unidos vão exportar, né? Vão mandar, né? 115 bilhões de dólares para a China. Então, vocês vejam aí que nesse processo quem está com a balança comercial favorável, digamos assim, é a China, porque a China vende mais para os Estados Unidos do que compra deles, tá bom? Então, quando nós temos aí o contexto da América Latina, Estados Unidos, né? Desde antes do período da Guerra Fria, América Latina, ela vai sempre se inserindo os principais campos de influência dos Estados Unidos, tá bom, pessoal? Da geopolítica dos Estados Unidos, né? Diversas economias do continente aí, elas vão estabelecer acordos bilaterais, como os que acontecem entre Estados Unidos e México, né? Ou então regionais que geram ali muitas riquezas e uma relação de dependência muito grande dos Estados Unidos. O que é que vai acontecer? Esses acordos bilaterais que são firmados entre Estados Unidos e muitas nações da América Latina vão fazer com que essas nações menores, economicamente mais fracas, elas criem uma dependência muito grande do governo dos Estados Unidos e com isso os Estados Unidos consigam influenciar diretamente nos seus países, tá certo? Então, atualmente, né? 81% das exportações mexicanas, por exemplo, são para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles vão criar no México o que nós chamamos de empresas maquiladoras, né? Que são empresas que produzem, eu tenho empresas no México que produzem um determinado tipo de produto, mas que esse produto ele só pode ser vendido para os Estados Unidos, ele não pode ser vendido para outras empresas do mundo, certo, pessoal? Então, isso é muito comum. E no caso das relações entre Estados Unidos e Brasil, as relações comerciais entre os dois países ali vão se iniciar aproximadamente ali no século XIX, né? E ali durante muitas décadas os Estados Unidos, eles vão ser o principal parceiro econômico do Brasil. Atualmente, nós contamos aí com uma grande parceria econômica com a China, tá bom, pessoal? É um dos maiores parceiros econômicos mundiais do Brasil, é a China, mas mesmo assim, certo? Apesar desse grande aumento aí dos investimentos chineses no Brasil, desse maior aumento da economia, das transações econômicas, né? E comerciais da China com o Brasil, a conjuntura econômica brasileira ainda faz com que os Estados Unidos sejam ainda um dos seus principais parceiros econômicos, mantendo aí uma posição de destaque, né? No destino das exportações do Brasil. Principalmente ali os produtos primários que são criados aqui no Brasil, como ferro, aço, combustível, café, madeira e também produtos manufaturados como maquinários, né? e também aviões que muitos desses produtos ainda são mandados para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos também exercem essa influência direta, né? Em diversas organizações supranacionais que nós temos no continente americano, tá bom? A OEA, né? A Organização dos Estados Americanos, inclusive, a Organização dos Estados Americanos, ela foi utilizada na Guerra Fria como instrumento de manobra dos Estados Unidos para impedir a propagação do comunismo dentro do continente, certo? Vale aí a gente lembrar desse destaque, né? A OEA, ela foi fundada em 1948 e ela constitui um importante fórum governamental político, né? Jurídico e social do continente americano, onde as nações, elas se integram para a cooperação, desenvolvimento econômico, cultura, entre outros fatores. Então, a OEA, ela vai ser fundada aí com o objetivo de garantir a democracia, os direitos humanos, segurança, desenvolvimento econômico dos países americanos e durante muitas décadas, né? Cuba, por questão da influência norte-americana dos Estados Unidos, não integrou o grupo da OEA. A Cuba, ela só voltou a integrar, ela só passou, aliás, a integrar a organização dos Estados Americanos em 2009, quando o diálogo entre Cuba e Estados Unidos voltou a ser retomado, né? Por questão do boicote que havia sido feito lá do contexto da Guerra Fria. Certo, pessoal? Então, temos aí essa grande prepoderância do governo dos Estados Unidos, né? Aqui vocês podem ver muito bem relação Brasil-Estados Unidos em 2014, temos aqui um fluxo comercial bilateral que o saldo foi de 62 bilhões, saldo que ficou atrás apenas da China, né? O Brasil, ele vai exportar 27 bilhões no total, né? Segundo o maior destino, atrás da China e é o maior comprador de bens manufaturados do Brasil, no caso, os Estados Unidos, ok? 81% da pauta de exportação são de bens industrializados, no caso, que são feitos entre o Brasil e Estados Unidos. Tá certo, pessoal? Então, fica aqui a nossa aula, nós encerramos por hoje por aqui e nas nossas próximas aulas iremos continuar trabalhando aí o contexto do continente americano. Tá certo, pessoal? Então, até o nosso próximo encontro.